Programa Rancho do Pescador Saímos do rio, entramos num canal aqui A ideia é pescar o peixe grande, o peixe de couro O jaú, a pirarara Estou com dois conjuntos preparados Eu vou mostrar os dois pra vocês Eu sempre gosto de trabalhar com um único equipamento Mas como aqui é uma pesca de espera Vamos soltar dois na água Essa aqui é uma vara intergrim Modelo hematita Uma vara de 100 libras Carretilha grande, multifilamento de 150 libras Anzol 11 barra zero encastuado E a nossa isca é isca branca O outro equipamento é idêntico Com exceção da vara Carretilha grande, multifilamento de 150 libras O anzol encastuado 11 barra zero A diferença é que essa é uma intergrim turmalina de 50 libras Vamos soltar uma vara de 50 e vamos soltar uma vara de 100 libras Aqui é bem simples Arremessar Deixar bater no fundo Como nós vamos deixar uma na espera Alarme Se você deixar a carretilha travada aqui E bater o peixe Dificilmente você arranca aí Vamos deixar essa no alarme E vamos jogar outra também na água Essa aqui eu vou segurar na mão Um item que é fundamental nessa pescaria É esse cinto de apoio É aqui que você vai encaixar a vara Na hora de brigar com o peixe Então chuvisqueiro Chove, para Sentar E paciência Agora é só esperar o peixe bater O que será que é? Estamos soltos? Não O peixe está arrastando o barco Acho que ele entrou no aloque Não Olha gente Olha a velocidade Que nós estamos com o peixe levando Vixe Olha isso Sai daí peixe Nossa O bruto Gente Impressionante Agora resolveu correr Correr Coisa linda Que é esse rio Gente Vem, vem, vem Nossa Nós vamos no meio Dessa galha aqui Pô, não tem o que fazer Para de tomar linha Nossa O peixe vai embora Vai onde quer Olha Ai Vamos descansar um pouco Nossa Gente Esse aqui Não é pequeno não Olha A carretilha está fechada No último Uma hora Você tem que cansar Peixe Sai do barranco Só vi um pedacinho dele Mas ainda não deu para ver Que peixe que é Olha Olha o tamanho Nossa Olha como tomou a linha Vamos ver o que que é Olha gente Olha o tamanho Dessa pirarara Nossa Essa é grande 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 Cansou né peixe Também o tanto Que você correu Olha Leva o barco Ó Vou mostrar uma coisa Para vocês Dá uma olhada aqui Que coisa Que é isso Gente Dublê de pirarara A gente estava Com duas varas Na água Olha aí Olha o tamanho Disso Vamos pôr as duas Juntas aqui Ó Isso aqui É só no rio Telespires Gente Fantástico Quer fazer essa pescaria O rancho O rancho do pescador Vai trazer vocês Que coisa maravilhosa Que é isso Gente Ó Tá Se inscreva no canal A gente vai ajudar ainda vai começar a chover Josias, pula pra cá com essa vara, com esse peixe aí Tira a menor primeiro Olha isso, gente Põe ela no chão aí Já saca o anzol dela Vamos tirar essa bitelona agora Nossa, essa é grande, 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 grande Beleza? Aô! Peraí Deixa eu sentar aqui Aqui é essa Eu não vou conseguir ficar em pé Nossa senhora! Nossa! Abre a boca aí, peixe! Saiu? Nossa, saiu facinho! Puxa vida! Põe essa aqui pra frente Aqui, ó Ai, ai Olha isso Olha isso Deixa o guia passar pra lá Aí Estabilizar o barco Por isso que você não pode usar duas varas na água, gente É isso que acontece Você coloca duas iscas, pega dois peixes Olha que espetáculo que é isso Não tem o que falar Esse é o rio Telespires Nós estamos aqui na Cachoeira da Rasteira A gente saiu, a gente nem foi ainda na água rápida Saímos daquela região de Corredeira E viemos aqui nas regiões de poços bem profundos Olha Colocamos duas varas Duas pirararas ao mesmo tempo E olha o tamanho disso aqui Esse é o rio Telespires Vem fazer essa pescaria Realmente o lugar aqui é só peixe grande Vamos fazer uma foto E colocar esse bichão na água Gente, vou tentar Segurar Nossa É muito grande Ai Nossa, peixe Olha que espetáculo Vai embora Vai embora Olha isso Olha que cena maravilhosa Você pensa que acabou? Não acabou não Tem mais peixe para ir embora Vamos você também Vamos você também pequenininha Pode se recuperar também A briga aqui foi bonita Vai Começou a chover Tenho certeza que você gostou Nós estamos aqui no sul do Pará Esse é o rio Telespires Esse é o rio Telespires Pousada Santa Rosa Acesse aqui nosso site O Rancho do Pescador Vai trazer você aqui O lugar realmente é incrível Domingo que vem eu estou de volta Com muito mais novidade E com muito mais pescaria para vocês Muito obrigado pelo carinho da audiência E até a semana que vem Tchau O Rancho do Pescador E as belezas poder desfrutar Programa Rancho do Pescador